Meu pai amado, que batalha foi essa, cara? O poderoso dragão, é um herdeiro legítimo. Meu pai amado, que batalha foi essa, cara? Sede em tua força, companheiro. Leve-me às alturas ainda maiores. Bem... Pessoal, se tiver tirando muito pouco dano dele, a gente volta em outro momento para matar. Mas o mais importante a gente já fez foi liberar todo o castelo. Eu sou o lord de tudo que é golden. Olha... Olha o naipe do cidadão. Olha a distância que esses ataques pegam. Olha o naipe do cidadão. 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 Tchau, tchau. 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 Hmm, perdi a chance do crítico. Ha, tava bom demais pra ser verdade. Meu Deus. Meu Deus. Isso é sacanagem, cara. Olha essa música, cara. Tchau, tchau, tchau. Ah, meu Deus. Complicado, eu acho que a gente tá fraco pra esse boss, viu? Você vê que eu até consigo bater. Ah, tem a menina que pediu pra invocar ela, né, velho? Onde será que eu invoco ela? Aquele NPC que eu vou... Aquele NPC que pediu pra invocar ela. Será que dá, ô, será que dá? Será que dá, ô, do Anzalone? Tá fora da arena? Não, não, não... Deixa eu matar, então... A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza! CIDADE NO BRASIL 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 Colar nele, colar nele. 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 Colar nele.